Você, você mesmo, pequeno Pagawan, pequeno Pupino que está aí com o coração afoito Lendo este título e pensando o que João está aprontando E hoje estamos aqui para mais uma série neste incrível canal Então já se inscreva, ative as notificações e compartilhe este vídeo com um amigo Mano, estamos aqui começando Bruxos Magia E eu ainda não sei que nome eu vou colocar nesta incrível série Mas estamos num mundo encantado, cheio de monstros e magias e turbos É, isso aí é a parte mais bonita Não, a parte mais chata é que nós temos dois amigos retardados Um que fala Como que aparece um pokémonzinho nisso daí, João? Nossa, e esse baú aqui? Que isso? Tem um monte de coisa Oi, Safari, esse negócio aí que você pegou por último Pô, dá pra pegar esse baú? Esse baú é brabo Tá Eita, você viu como quebrou? Ah, eu peguei, baúzinho do tesouro, mas é o seguinte, turbinho Hum? O que acontece? Monteiro e Tufiq estão em algum lugar ao qual eu não sei Eles só simplesmente falaram Nos encontrem Ah, e a gente não pode, tipo assim, deixar eles lá? A gente pode, a gente tem só Tipo assim, minha prioridade agora não é encontrar eles Eles querem fazer graça, deixa eles pra lá Mas é o seguinte, rapaziada, tem muita coisa Muito mod legal de magia Tem muita magia Eu quero ser o Harry Potter Você? Quero ser o Harry Potter Mas o Harry Potter, ele é dos Vingadores Não, ele é de Madagascar Tava fazendo meu papel de Tufiq, fiz errado O quê? Mano, é engraçado que nessa versão, as vilas, tipo assim, é uns cocôs Ah, na real eu acho elas melhores Tirando que elas não têm... Elas não têm nada, turbinho Elas são cocôs, não tinha parado pra pensar Eu não sei o que é mais impressionante A gente tá começando uma série nova Ou a gente ter começado do lado um bioma de mesa Não, peraí Isso foi a série de mais aleatória que eu já vi Foi numa vila Lá do negócio de mesa Com um monte de trecas aqui, hein, legal Ih, tá trancado O quê? Tem um baú aqui, mas tá trancado Deixa eu ver Ah, João, esses baús, eles são... A gente precisa de chaves pra destrancar eles E como que a gente encontra essa chave? É de algum serviço? Não, não, é muito facinho Eita, tem como escalar? Tem Serviu Ó, tá vendo? A gente vai andar pelo mapa e a gente vai ver tipo um cemitério, algum negócio assim Aí nesse cemitério daí, ele... Se a gente cavar, vai ter um baú, tipo assim Só que lá pode ter a chave E pode ser destrancado Tem a chance de ser destrancado, tem a chance de não ser Tipo assim, cada baú tem uma chave específica ou não tem nada a ver? Tem, tem, tem baú que, por exemplo, tem chave de pedra, madeira, outro de pedra, outro de ferro, outro... Eita, não, escado É Outro de diamante e outro de aranha, se eu não me engano Ah, o bom era a gente ter salvado isso daqui, né? Deixa eu ver Menos 35, 233 Pegar esse baú... O negócio é, mano, eu quero inventar uma regra Você sabe que eu adoro inventar regras? Lá vem, lá vem Que nós não poderemos usar espadas Só... Pera, e machado? Aí, ó, isso daqui Mas tem que ser cavar pra baixo, Jão Aqui, ó, bem aqui no meio, talvez Cava de... Aqui, ó, é seguir a madeira Tem que seguir a madeira, chega aí Ó, tem algum negócio aqui Ai, mas tem, Jão Tem chave Ó, pera, tem como a gente carregar? Vamos embora! Tô nem aí, ó Será que tem compota lá em cima? Ô, tem! Não, eu achei que você ia pegar ele Mano, o engraçado é que você fica sem braço, velho What is... What is Vuk? Não sei, mano Fih, vamos catar esse baú já era pra repetir Nossa senhora, não, peraí Aqui vai ter que usar machado, galera Agora, no começo, não tem como É, no começo a gente ainda é meio impotente Ah, lógico, tinha um... Mano, tinha um village me atirando Era o caçador, esse caçador do mal Nossa, com a tia, que bonitinho Fih, mano, tá literalmente assaltando o baú Uai, tá... Nossa, olha, tem aquele peixe que fica no fundo dos oceanos Tipo, é... Tem a luzinha... Mas, mano, eu já tô vendo que daqui a pouco não tá compensando mais nem pegar esses baús Eu vou pegar só do que? Só que eu vou pegar? Só o ferro Só o ferro e o ouro E esse, eu vou levar esse nastridium e o blank magic Porque ele pode servir pra alguma coisa Tá Olha os elefantes Sua teoria da chave não deu certo É, mas a gente pode achar outro negócio no mapa e testar Bom, até a gente encontrar essa chave aí Ixi, agora virou uma casinha Nossa, tem um monte de coisa aqui legal até Spindle, tô levando tal de spindle Ai, slime bota minha mão Já cata a cama Ó, o negócio de copper Tá O que é isso aqui? Ah, é com picareta Nossa, eu jorava que era madeira Uai, pega a armadura aqui, ô Zé É, tava falando pra você que você não tem, pô É, mas você também não tem Relaxa, João Paulo Você fica bonitinho de laranja Tem que pegar isso Pega o baú O negócio é que eu tô vendo que talvez se a gente sair daqui de perto A gente vai perder muita coisa, hein Acho que talvez a melhor coisa é a gente ficar por aqui Ó, tem essa casinha aqui que a gente pode ficar, não? Esse tempo Você acha? Ah, não, tá aqui Ah, parece ser seguro agora pra primeiro Deixa eu ver aqui Deve ter um túmulo, ó, certeza Ai, cutinha na cara da tia Corre, turma Nossa, o que você fez? Você não correu? Entra aqui Fim, eu fugi pra cima Não ia abandonar o baúzinho aqui, não Nossa, o negócio é muito troll, você viu? Nossa, você viu? Poxa, eu não quero nem mais ficar aqui Nossa, peraí Tem, tipo, uma peninha em cima da minha fome O que será que é isso? Não sei, parece ser negócio de estamina, não parece? Pera Não, mas ele tá condizente com a armadura, você tá vendo ali? O meu tá condizente com a armadura Não, deve ser, tipo, alguma coisa mística Deve ser mana Será mana? Mas eu não gastei nenhum poder pra ter gastado mana? É, não sei Tô tentando comer batata sem estar frio Tá, eu vou tentar comer aqui um pouquinho de comida O truco tá vindo com o baú aqui Eu acho que talvez não é tão inteligente da nossa parte Nós irmos tão longe Porque se a gente for muito longe Pode ser que algumas coisas saiam do controle É, a gente pode fazer o famoso Famoso Ó, peraí Tem um lugar aqui Só que eu não sei se... Eu acho que esse lugar é aquela, tipo, espécie de buraco abandonado Ah, danjãozinha? É, eu não vou entrar até porque, mano A gente tá com o inventário cheio Se a gente entrar, não vai conseguir pegar nada Pô, mano, eu já tô com o inventário cheio, véi Mal começou, tipo assim Acho que foi em dois negócios que você foi É, não, eu peguei muita coisa Só o que tá me incomodando é essa... Essas peninhas aqui, mano Parece uma pena É, parece mesmo Um cristal, dependendo da forma que foi a... É que ele tem aquela pontinha É, é estranho Eu não sei pra que também Mano, eu tô tentando Eu vou dizer bem a verdade, turma Tô tentando me recusar em ficar na vila Mas você tá vendo que é a única saída, né? É, então Porque, tipo assim, pô Na vila... Pera, tem uma torre ali Vamos ficar naquela torre Torre? Pera aí É que eu tive que parar pra comer Aí eu te perdi Pera, é a torre do... Ai, o Tigre tá me atacando Meu Deus, cadê você? Eu tô aqui pra esquerda da vila Achei, achei, achei Meu Deus, João Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Ai, meu Deus, você pegou Sou gatinho João, eu fui pegar um gatinho aquático Ó, eu achei outro daquele negócio lá que você falou O quê? O... Ah, então cava pra baixo João, tem tubarão no rio, João Tá trancado Trancado? Quer que eu pegue aí? Ah... É, já tô levando Cara, como é que a gente vai... Vai destrancar Mano, e se a gente... O problema... O problema é que a torre é muito pequenininha, né? Ah, mas por enquanto... Ai, tudo é pequenininho Vem pra cá, tudo Vamos ficar ali na casa Pronto, pronto Tá decidido Pronto Ah, casinha? É, se a gente achar um lugar melhor Pera, tem tipo um castelo pra lá, ó Tem, tipo, uma torre abandonada Aham Ih, meu Deus A gente tá invadindo aqui a gangue do... 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 É o Gilberto Nossa, tem dois aqui dentro Vou morrer Ah, vou morrer John, eu tô com o coração em meio Mano, ele me atirou de costa, velho Como assim, mano? Nossa, que bi... Quer que eu vá te salvar? Não, eu já tô voltando por aí Eu tô aqui do lado Por que você... Turbo, você tava transparente pra mim? Sério? Aham Que eu saiba, eu não tô, não Tô levando a bala Eu levei, foi Soco Pronto, tô aqui Ó, você percebeu quando você morre a barrinha volta das penas? Sim, eu tô colocando todas as coisas nesse baú grandão, mano Pelo menos tem esse baú gigantão aqui Deixa tudo aqui Olha, felicidade, alegria, pronto Se eu morrer tá bom João, pelo amor de Deus Meu Deus Olha pra trás Entra aqui Meu Deus Você viu esse bicho? Que bicho? Você não viu o cavalo e o zumbi em cima? Não, eu vi isso, daí eu vi Nossa, eu tô com dois corações por causa deles Eu tô com um e meio Gente, eu tô comendo batatinha Tinha que dar um jeito já Nossa, mano, a gente tá muito lascado Ó, tem uma espada aqui Nossa É a melhor espada, João Ó, tem um chapéu ali pra tu Matei Pronto, Turbinho Ah, agora a história é outra Não tem mais bicho aqui Ai, não, toma cuidado O quê? Tem um golem ali, ó Aquele ali é o perigo Aquele ali é o perigo Meio deem, meio deem Ele é tipo o lobo, né? Dos três porquinhos É tipo isso Mano, será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não sei, eu acho que não Bom, de qualquer jeito eu vou pegar as pedras Porque a gente precisa de pedra pra fazer fogueira Pra poder fazer as coisas e tal E mano, a gente precisa logo É, das coisas pra usar magia, velho Será como? Minerando Bom, não sei A gente tem que arrumar um jeito de construir nossa própria varinha Bom, tem madeira aqui Que dá o suficiente pra gente fazer uma crafting table Aqui eu já coloquei pra fazer uma furnace Aqui no baú tinha carvão vegetal Então eu já vou pegar esses carvões vegetais Vou colocar aqui E dá pra ir assando essas carnes por enquanto A batata eu não vou falar pra gente assar Porque a batata Depois, posterior A gente pode utilizar essa batata pra plantar e conseguir mais Então vai com calminha aí Viu, senhor Turbinho? Fica tranquilo Só comi o que eu precisava Agora eu tenho Eu estou tranquilinho no azim Nossa, mas você tá... Eu tô hoje só a piada Que bife que é esse daí? É o que tá assando Ele é de Carnivory Meat Cockhead Ah, você matou algum bicho? Deve ter matado Então é dele Ah, você colocou o baú aqui em cima Cara, esse baú parece ser mó negociado, né? Parece E tem um monte É que tem que achar o que não tem chave Ah, a gente não achou nenhum Ah, verdade E também tem um negócio lá de... De chave que quebra qualquer coisa Só que ela só dá pra ser usada uma vez Ah, tipo uma chave mestra É, tipo uma chave... Exatamente uma chave mestra Eu ia falar um carnivete suíço Mas é uma chave... Tipo um Lock King? Lock Pick? Ou é mais uma chave mestra? É mais uma chave mestra, na real Ai, bicho Só catuqueia grama aqui Só baixinho Ô, tem um spawn aí Que que quebre Quebra, quebra E se eu não me engano tem mais um aqui embaixo Quer ver? Eu sou estudado Isso aqui já me trollou muito Ó, bem aqui Baú Baú ali de baixo Ah, tô ligas Ih, safadinhos Onde eles escondem Entendi Aquela decoração ali Canterígena Mas tudo bem Nossa, eu gosto de dentro da... Nossa, tem fantasma Tem um monte de coisa Toma cuidado aí, viu Turbeta Tem, tô vendo E essas árvores gigantes aqui Essas esparsas Então, as árvores Por enquanto São de boa As árvores Elas não atacam a gente Mas se você ataca Elas vão revidar E se você for atacar a árvore Por gentileza Use machado Peraí Não, eu não vou nem... Eu ataquei Só pelo mesmo Bate nela Bate nela Não ataque ele não Eita Ué, ela é fraquinha É, ela não é tão forte não Achei que ela era fortuna Mas ela joga alto, hein Joga Será que a gente Consegue cozinhar Carne de zumbi? Seria muito bom, cara Eu adoro esse modzinho Que cozinha carne de zumbi Cozinha 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 É muito bom isso, mano Sabe por quê? Porque a carne de zumbi Ela não fica inútil Geralmente Peraí O que que é talo? Oxê Talo? Não dá pra comer Ai, beleza Eu achei que ia ser útil Pra alguma coisa Foi útil É pra nada mesmo Obrigado Tem as pernas Ó, vou botar tudo que é comida aí Tem perninha de rã Tem perninha de caranguejo Tem peixe Eu não vou deixar esse negócio Façando aqui não, mano Gasta no meu Gasteiro 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 Ali o negócio suadinho Meu carvão Que eu Que eu quase matei Chora não, João Ai, eu vou chorar, Turbo É a vida Ó, peguei silver Mano, peguei algumas coisas Bem show, velho E a gente tem três coins Agora, pra que que serve esse coin? Eu não sei E Turbo, acho que a sua teoria De encontrar a chave no túmulo Tá errada, viu? Coin? Ó, tem um negócio de túmulo ali Você quer dar uma checada? Aonde? Ali, ó Não é túmulo Mas é o negócio abandonado Que eu acho que tem os negócios Não, mas esse negócio de coin, João Tem uns poços Que você joga essas moedas E você ganha coisas Tipo um poço dos desejos Nossa Sai daqui Quando você acha que já viu de tudo Pera Esse aqui é aquele Aquela torre do baú? Poxa Será do baú isso aqui? Acho que não Pera aí Vamos dar um jeito de subir aqui Ih Isso é bom, João Não, não, não Não clica Isso aí abre Pera, abre Pera Então isso daqui Era pra ser um baú É, eu pego na mão Com o chefe Deixa eu colocar de novo Aqui no lugar Será que tem que ter Algum negócio especial? Ih, tem uma chave Atrás ali, ó Do lado da cabeça Ah, chave de aranha Que eu te falei Putz Vou levar esse daqui Esse daqui tem cara De ser mó raro Ok Leva Quanto mais melhor Lógico, mano Vai virar a casa dos baú Aquele negócio Pensou cair na lava aqui Ia ser fatal O negócio Ô, ô, ô O orque ali O ogro Não, não mexe com o monteiro não Não, esse monteiro aqui Tá zigado Quero ele não Cara, eu vou deixar Essa casa aqui Vai virar o golpe, mano Ó, tem negócio de... De... Como que fala? Não sei Ó, qualquer coisa Se der ruim Nós chamamos o marquinho Da... Da... Lá dos maçaricos lá Ou você mesmo Coloca a TNT tudo ali em volta Que uma hora abre Os caras quando vão roubar o banco Faz isso Dá certo É, só seguir a mesma... A mesma lógica Só seguir o mesmo raciocínio, filho Com ticabum, babum Lala, o lulu Ali você leva tudo Nossa O João Fale Eu achei o mó raro aqui Sem querer Ele tem duas chaves De ouro e de aranha E ele é um baú de ouro Ah, mas pelo amor de Deus Ô, Turbo Esse negócio aí de chave Não tô gostando não, mano Hoje em dia Hoje em dia Tudo é digital Tudo é digital Pra que chave? Uai Pix, né? Meu sonho Meu sonho é ter uma Uma maçaneta Que abre com a digital Nossa, é da hora, hein? Você bota lá Ou com a digital Ou a impressão digital também Ah Ok Eu tinha entendido Código digital É, Turbo Tô achando que, mano É melhor a gente ficar aqui Por enquanto É melhor a gente Procurar um lugar E saber o que explorar Entender o que faz Olha aqui Olha aqui Olha aqui O quê? Não, mas eu fui aí Eu acabei de ir Ah, foi esse aqui Que você viu Ai, que susto Olha a cobra Foi esse daqui Mas tem um monte Se você olhar por cima Deve ter um monte também Ah, mas eu acho Que esse estúmulo Não tem chave não Ou a chave Tá em algum loot Alguma coisa Ou em algum mob Não É loot É loot Eu sei que é loot A gente tem que chutar um Até que algum Não tenha chave nenhuma E daí esse Que não tem chave nenhuma Vai ter a chave Vai Vai ter pelo menos Alguma Que a gente vai poder Desbloquear outras Que vai desbloquear outras Que vai desbloquear outras E vai um negócio doido Eu tô achando Que você tá dando Uma dizela orotinha Não Confie em mim João Paulo E eu te guiarei no caminho Mas você pediu uma coisa Muito difícil Você não pode pedir Alguma é fácil não? O quê? Sei lá Outra coisa Não confia em você Confia em você Patente Não Ó Ó que eu passo as calboas Até agora Eu só encontrei Baú trancado Ah, mas aí tem que Ser na sorte A gente tá tendo azar Nossa, tem ali Tem ali Aonde? Aqui, ó Isso aqui Tem dois ainda Ó Tem um baú Tem um baú Ah, tô vendo Vamos ver se é baú Tá meio esfumaciado Ah não, João Aquele bicho chato, João De novo Que bicho? Esse pixel Sabe? Tá, o tumulinho tá aqui Fih, eu até achei uns livros De magia aqui Achei Tem chave de aranha Chave de aranha? Nossa, chave de aranha É mó raro E tem varinha Tem Eu levo, eu levo Você deve estar com o inventário cheio Não Não tô não Pra você ter desconto Pera Será que quando a gente encontrar Esses zumbis Quer dizer que tem? Porque tipo assim Eu vi que eu vi que o nome deles Alguma coisa com o Key Mas ó, Turbo Eu encontrei uma Spider Key E uma Iron Key Além de tudo Eu tenho duas varinhas Pra gente poder utilizar E cara Eu estou empolgado Porque eu acho que agora As coisas ficaram pra encaminhar Nós vamos abrir os baús Só que não será agora Será no próximo vídeo Então, mano Se você gostou da série E tá empolgado igual a gente Já deixa aquele like E, mano, a gente precisa encontrar os outros Precisa passar um monte de coisa pra ver Um monte de coisa Enfim, deixa o likezão Até o próximo vídeo É nóis, valeu Tchau Tchau Tchau